Igreja para nós é tudo aquilo que transcende, atravessa costumes e modismos. Igreja não tem tamanho, não tem idade, mas nós preferimos livre, contemporânea e lotada, bíblica, acolhedora e extraordinária. Porque nós acreditamos que viver igreja é a coisa mais extraordinária que alguém poderia experimentar e nela você encontra tudo o que sempre procurou no lugar errado. Por isso implantamos mais igrejas, por isso fazemos cultos marcantes, multiplicamos GPs e não faltamos a um discipulado. Alguns perguntam se somos mesmo evangélicos, outros nos criticam por ser crentes demais e nós lá, preocupados única e exclusivamente em agradar o coração de Deus. Somos uma igreja perfeita para os imperfeitos, gente que se perdeu na caminhada e gente que nem fazia ideia que existia um caminho. Não estamos cheios porque a nossa porta é larga, estamos cheios porque a nossa porta está aberta. Porque decidimos dar as mãos ao invés de dar nos dedos, a dar um abraço quando alguém nos pede a mão e fazer o bem sem olhar a quem. Porque acreditamos que se o amor não mudar uma pessoa, o que mais mudará? Entendemos que se a graça não é suficiente, o que mais pode ser? A nossa pretensão nunca foi ser melhor do que ninguém. O nosso padrão é a igreja primitiva e não uma igreja que divide, que se isola, julga. Se reuniam todos os dias no templo, partiam o pão nas casas, tinham tudo em comum. Tudo em comum. A nossa diferença é ser comum. Sem apresentações místicas, sem complexidades teológicas. Igreja para quem não entende nada de igreja, mas precisa de Deus como todo mundo. Igreja para nós é sinônimo de radicalidade, porque a gente sabe que para seguir a Jesus é preciso deixar de seguir outras coisas, abrir mão de ideias, conselhos, ideologias, que podem até ser boas sim, mas simplesmente não servem mais. Talvez você nos confunda com uma balada. Talvez pense que é só festa, mas isso só prova que não nos conhece, que ainda não entendeu e tem bons motivos para vir nos fazer uma visita. Das duas, uma. Ou você vai embora falando mal ou fica para sempre. A maioria escolhe a segunda opção.